Essas manchetes viraram rotina no site da Ecovias, empresa que cuida do sistema encheio de imigrantes. E uma dor de cabeça aos motoristas que descem ao litoral paulista. Assim, paciência e muita sorte para não ser assaltado é o que os motoristas precisam ter enquanto ocorrem as obras de construção das novas vias de acesso à entrada da cidade. E a situação tende a piorar com a chegada da temporada de verão. As obras devem ser concluídas em pelo menos 3 anos. A situação já complicada, porém, poderia ser amenizada se a Avenida Nossa Senhora de Fátima estivesse melhor. Enquanto os transtornos ocorrem, funcionários da empreiteira responsável pela obra tentam agilizar os trabalhos, transformando a entrada de Santos em um amplo canteiro de obras. A promessa da Prefeitura de Santos é que além de melhorar o fluxo de veículos na entrada da cidade, pretende-se diminuir os alagamentos que ocorrem no local. As obras também criaram piscinas. Apesar da placa de risco de afogamento e de ferros expostos, crianças transformaram o local em sua nova área de lazer. A Prefeitura fez um financiamento no valor de 291 milhões de reais, junto à Caixa para realizar todas as fases da obra. Além disso, outro empréstimo no valor de quase 82 milhões de reais foi aprovado pela Câmara para a realização das obras complementares, como estações de bombeamento de águas previstas no programa Santos Novos Tempos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto